Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tô aqui no meu friozinho gostoso, com esse meu casaquinho que eu gosto muito, pra assistir um vídeo legal com vocês agora, lá do canal do PeeWee. Saga Hora do Pesadelo, Cronologia e Histórias de Fred Krueger, parte 5 e última. Então estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Bora aproveitar esse vídeo aqui pra ver mais qual filme do Fred Krueger que provavelmente eu não assisti, porque eu não assisti, como eu falei pra vocês, eu não assisti todas as sagas dele. Mas os que eu assisti eu gostei muito, beleza? Então bora ver os comentários desses mitos aí lá do canal PeeWee. E cara, eu queria fazer um podcast com vocês, hein? Caso vocês estejam vendo esse vídeo aí. O que vocês acham, pessoal? Bora flodalizar lá. Bora! Ah, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E rei, tem a poderosa Black Shark estar aí pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E é claro, você pode comentar, besteira também, faz o quê, né? Faz parte da vida. Você pode comentar que isso também vai ajudar a engajar meu canal. E em seguida você pode nadar com o nosso querido e amado tubarão. Nem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demorar, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Mária Vamos lá. Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E sejam bem-vindos ao canal PeeWee. Chegamos ao fim, Léo. Chegamos, Léo. Chegamos ao final da nossa saga. Sobrevivemos. É agora que a gente vai encerrar a história do Fred Krueger. Mas se você não ouviu as outras quatro partes, tem aqui o link para você clicar ou na descrição. Assiste primeiro e depois vem para esse. Então pega um energético na sua geladeira, apaga as luzes do seu quarto e vem com a gente, vem encerrar essa maravilhosa jornada que a gente teve aqui. Que vivemos juntos. Isso aí é, mano. Isso é praticamente um sonho. Não, se fosse um sonho, o Fred Krueger tinha aparecido daqui a muito tempo, né? Não, não sonho. Não sonho, não. Esquece que eu falei, tá? Como nós falamos no vídeo anterior, A Hora do Pesadelo 5 abriu as portas para o Peter Jackson apresentar a ideia de dois filmes do Senhor dos Anéis para a New Line. Só que aí o Bob Shea falou assim, não, não, Peter Jackson. Vamos fazer três filmes. E os caras fizeram esses três filmes. Eles ganharam mais de 15 prêmios Oscar. Eles faturaram mais de um bilhão de dólares. E, cara, isso elevou a New Line ao patamar de produtora Pica das Galáxias. Esse foi o título que ela recebeu. É, tá bom. Mas Senhor dos Anéis, velho, foi a ascensão e a queda da New Line. Porque depois desse filme, velho, essa produtora recebeu várias polêmicas. Inclusive, velho, processos do próprio Peter Jackson que falavam que essa produtora desviava verbas. É quase um político brasileiro. Juntando esses processos todos com vários filmes fracassados que mandaram muito mal na bilheteria, a New Line começou a quebrar. E aí a Warner, que já era dona da New Line, falou assim, galera, vocês não são mais produtora. Agora vocês são apenas uma distribuidora. Você tá falando sério? E foi por isso que em 2008, quando surgiu... Peraí, pessoal, rapidinho. Eu esqueci de fazer uma coisa. Desligar o ventilador aqui, que ele tá meio que ventilando pra cima. É que... Não sei por que eu liguei, mas tudo bem. Eu gosto de deixar mais frio ainda, mas tá de boa. Vou desligar que senão vai aparecer aqui no som aqui, tá? Então, é isso. Era só isso. Fazer um novo filme da Hora do Pesadelo, a New Line não podia ser a produtora. Então, os caras chamaram a Platinum Dunes, que tem como um de seus fundadores, o Michael Bay. Ah, Michael Bay. E ficaram muito conhecidos por terem lançado vários remakes de filmes de terror, como Sexta-feira 13 e O Massacre da Serra Elétrica. Já viu que vai ser ótimo, né? Será que eu ouvi esse? E Wesley Strick de Doom e Aracnofobia. De Doom. Que Doom lixo. Ah, cara, eu... Bom, vamos lá. Eu particularmente gostei do filme, tá? Do Doom. Bom, eu não conheço... Assim, eu sei que é um jogo, né? Foi inspirado num jogo e tal. O jogo... Cara, se eu joguei... Um ou duas vezes, eu acho que foi muito. Eu nem tô lembrado muito bem como é que é. É assim, é claro, tem aquele estilo lá que o cara aparece lá, sua arma, primeira pessoa, matando os monstros, pá. Mas, enfim, particularmente eu gostei do filme, tá? Pra época, eu achei legal. É mesmo? Samuel Bayer, que não era um diretor de filmes, ele era um diretor de clipes. E, cara, esse mano dirigiu todos os clipes famosos do mundo. Tal como Smells Like The Spirit e é o cara aqui que sabia de clipes. O cara que tem que fazer cenas legais, chama esse cara. Entendia de remédio também, né? Porque ele era Bayer, um dos herdeiros da família Bayer, dos remédios. Sério? Não, na verdade ele era um dos herdeiros da família do clube Bayer Leverkusen. Me enganou, hein? A história desse remake segue o enredo original, porém ela conta com pequenas diferenças e alterações dos personagens. Tudo começa com a garota Chris e sua amiga e garçonete Nancy Hallbrook. Mudou o sobrenome dela. Não é mais Thompson, não é Hallbrook. Porque sim, porque tinha que mudar alguma coisa. Então, a Chris e a Nancy estão numa lanchonete e elas veem um cara adormecer e dormindo ele pega uma faca e corta o próprio pescoço. Nossa! É óbvio que ele sonhou com o Fred, mas na vida real ninguém sabe disso. Caramba! E daí a Chris vai pra lá, prestigiar o cara. Pô, era meu amigo, morreu aqui, tem que ir lá. Só que desrespeitosa como ela é, ela acaba pegando no sono durante o funeral. E daí, durante o sonho dela, ela vê quem? Fred Grug! E após ver essa figura assustadora, ela vai buscar conforto nos abraços do seu ex-namorado. Só que daí, ele fala que também tá vendo esse cara. Fudeu de vez! Os dois acabam pegando no sono juntos e a Chris é assassinada por Fred Krueger de uma maneira muito similar à que aconteceu com a Tina lá no primeiro filme, lembram? Ah, que ela lançada pra vários lados. Nossa! rasgou a mulher de outra forma, né? Sei aqui, né? Pode ter um valor de produção muito alto, velho. Esse longa sofre com a direção do Samuel Baier. Porque esse cara, por mais que ele seja muito bom nos clipes, aqui no filme ele não consegue fazer nenhuma morte memorável. É tudo meio blazer. A da Chris é um bom exemplo disso e a mesma coisa acontece com o namorado dela, que logo depois é preso, com suspeita de ter assassinado a garota e lá na prisão ele é morto. Exatamente como aconteceu com o Ron lá no primeiro filme. Só que aqui as mortes estão sem graça. E nesse meio tempo a Nancy descobre que todo mundo tá sonhando com o mesmo cara. E daí ela faz o que eles fizeram nessa saga inteira que é investigar o passado e durante um dos seus sonhos ela conhece a escola Bedham, uma escola infantil e lá ela descobre que todos os seus amigos, todo mundo que está em volta dela frequentava essa escola quando era criança só que eles não lembram de nada. Ela compartilha todos os pesadelos dela com o Quentin que seria o equivalente ao que era o Johnny Depp lá no primeiro filme. Ele é o amigo dela que compactua de toda essa jornada. E percebendo que eles dois estudaram na escola junto com outros amigos e ninguém se lembra nada disso, a Nancy chega na mãe dela e diz assim E aí, o que está rolando? O que está acontecendo? Ela mete a mãe dela na parede e chega uma hora que a mãe dela revela toda a verdade. Ela diz o seguinte Vocês estudavam na escola Bedham e lá tinha um zelador. Um senhor que era muito legal que brincava com vocês fazia carinho em vocês que era amigo de vocês e que abusava de vocês. Ou seja, aqui o Freddy Krueger era um molestador. Exatamente. Um pedófilo. Pedófilo, safado, maníaco. Tem que... Levar mesmo, pô. Doente. Engraçado. Ordinário. Porra! Só que a mãe da Nancy não é completamente honesta e ela omite um detalhe bem importantinho da história, velho. E ela não imaginava que esse Quentin ia descobrir esse detalhe quando ele estava na natação, ele estava nadando e ele pega no sono. Ai, caralho. Pô, mané. Isso daí é forçado. Na moral, o cara pegar no sono na natação, mano, por favor. Isso é forçado demais. Com certeza. Como? Não sei. E no sonho ele descobre que os pais dessas crianças que estudavam no Bedham pegaram esse garoto, esse cara, esse maldito, esse pedófilo e tacaram fogo nele vivo. Isso é para o meu filho! E olha uma diferença aqui, o Fred não está atrás do Quentin, da Nancy e dos amigos deles só porque eles são filhos da galera que queimou ele. Não, ele está atrás deles porque eles foram as crianças que deduraram os abusos. eles eram o X9 da história, entendeu? E o Fred quer queimar o X9. Tiro de pneu queimado, caburado. Deixa eu parar com isso que eu tô... Galera aí do fundo aí, ó. Vai morrer daqui pro Natal. O cara tem uma visão no sonho sobre o que aconteceu. Não faz sentido nenhum porque ele não viveu essa parada. Como é que isso é possível? Não sei. Não sei. O filme não dá explicação nenhuma. Ele simplesmente... Ele tem um sonho de algo que ele não sabe. Tipo, ele foi a verdade foi revelada no sonho. Não faz sentido isso. E ele adormece nadando. O que é pior ainda. O filme dá uma justificativa muito safada pra isso que é o seguinte. Depois de 70 horas acordado, seu cérebro, ele dá tilt e ele começa a se apagar do nada. Então você acaba adormecendo mesmo que você não esteja dormindo. Você tá dormindo acordado. Entendeu? Mas sabe o que me deixa mais puto? É ele não ter morrido afogado. Né? Acho que se ele tivesse morrido afogado, ele morria com o sonho dele e ninguém faz a mim de nada. Olha só. O segredo morria ali. O segredo morria ali. A Nancy morria depois e acabou o filme. Acabou o filme. Por aí. Durante um dos seus sonhos, velho, a Nancy meio que encontra o Fred e consegue arrancar um pedaço do suéter dele e trazer pro mundo real. No original era um chapéu, no remake tem que ser um suéter. Por quê? Porque tem que ser diferente, né? E daí, pensando dessa maneira, ela tem a mesma conclusão que se tem no original. Se tem como trazer algo dele do sonho pra vida real, tem como trazer ele e a gente vai lá e mata ele. Se der, ela... Essas motos acabam com a minha vida. Eu falo pro Quentin, exatamente como no original, e falo assim, ó. Me vigia enquanto eu durmo e daí você vai lá quando precisar, você me ajuda. E aí eles vão até Bedham. Eles encontram um quartinho onde o Fred abusava das crianças. e por lá a Nancy adormece e o Quentin ele mostra que ele não é tão inútil quanto era o Johnny Depp no filme original porque ele até cochila, ele pega no sono. Mas ele acorda a tempo de injetar umas seringas de adrenalina. Olha que moderno isso, né? Ele injeta seringas de adrenalina no peito da Nancy e ela acorda em um momento que ela tá segurando o Fred. Então ele vem pra vida real, essa galera espanca ele, corta ele, e depois ainda tacar fogo lá na escola Bedham. Matando o Fred Kruger. Pô, tem que tacar fogo na escola inteira. Chegou fogo na escola. O Fred Kruger morreu, morreu. Muita falta de sacanagem. Porque, velho, não encontraram os restos dele. Então quer dizer que ele não morreu de fato. E daí, quando a Nancy volta pra casa e ela vai falar com a mãe dela, o Fred surge do espelho e puxa a mãe da Nancy parindo do espelho. Tipo o que aconteceu no primeiro filme, só que foi numa porta. É, o espelho. E dessa vez, sem ser um boneco de pano. Cara, eu não consigo tacar essa cena não, na moral, eu não tô ridículo. A Hora do Pesadelo foi um sucesso de blanderia, só que não foi muito bem nas críticas. E quem não gostou muito dessa parada toda foi os fãs. Essas mudanças de personagem não agradaram todo mundo. Elas eram necessárias, porque o Fred virou um bobão com o passar do tempo. Ele era um cara que só zoava, fazia piada toda hora. E essa abordagem um pouco mais sombria era uma premissa legal, só que não funcionou tão bem. Esse Fred aí também eu não achei ele tão expressivo quanto o outro. Tudo bem que é um ator diferente e tal, mas a expressão dele não é tão... Tudo bem, tem aquela coisa de queimado assim, pá, na cara dele, mas o outro era mais legal por causa das expressões dele. Mesmo que o primeiro foi bem um pouco mais macabro do que os outros que vieram no segmento, mas eu achei ele bem mais expressivo macabramente falando se essa palavra existe, não sei lá. Espera, eu não entendi esse final. A ideia de transformar o Fred num pedófilo também é bem interessante, tanto que o Wes Craven gostaria de ter feito isso lá no filme original, mas achou que ia ser muito chocante pra aquela época. E aqui os caras puderam fazer isso, então eles realmente transformaram o Fred num negócio muito mais tenebroso do que ele já era. No entanto, o filme morre na premissa, porque a direção do Samuel Bayer é horrorosa, velho, e isso é tão verdade que depois desse filme aqui, ele não dirigiu mais nada. Não dirigiu nem o próprio carro nesse bobeão, se bem que de repente não dirige o próprio carro, tinha um chofé, mas enfim, de repente não vai dirigir nem o ônibus de escolar. Enfim, eu acho que você entendeu já. Eu não entendi. Faz a gente sentir saudade dos estereótipos do filme original. E olha que os caras tinham uma porrada de atores bons pra... Trabalhar como a Lu Neymara, que já fez Her, Rede Social e Os Homens Que Não Amavam As Mulheres, a Kate Cassidy, que fez Busca Implacável e uma porrada de séries da DC, e o próprio Jack Earl Halley, que é um puta ator e conseguiu fazer um Fred, que apesar de não ser tão memorável quanto o do Robert Inglund, funciona, cara. Ele é um bom ator. E que possui uma maquiagem horrível. Tenebrosa. Nossa, olha dentro, velho. A maquiagem desse filme, velho. Eles tentaram fazer o rosto dele ser queimado de uma maneira mais real, então tem uns buraquinhos aqui na bochecha. Só que, velho, não é legal, cara. É bosta. A maquiagem dele é muito ruim. É, não é só maquiagem. Tem uso de computação gráfica na cara dele também. E o uso de computação gráfica é um grande problema nesse filme. Porque tem outras cenas que foram estragadas por isso também, como aquela cena em que o Fred vem surgindo na parede, assim, na cama da Tina, que aqui é a Chris. E isso ficou muito tosco feito no pano. No original era feito com pano mesmo. No original era muito mais legal. E aqui os caras utilizaram muito mal a tecnologia. Ah, e esse filme aqui tentou regravar várias cenas do original, só que um pouquinho diferente. E as do original são melhores. Piorou todas. Nossa. Eles tentaram fazer o geyser de sangue diferente. Ficou ruim. Como assim? Não entendi. Essa foi a última aparição do Fred nos cinemas até hoje. Mas segundo o roteirista David Leslie Johnson, de Invocação do Mal 2 e 3 Aquaman, o retorno dele para as telonas é algo inevitável. Assim como o Thanos. De acordo com ele, a New Line, que voltou a produzir filmes, porque todos esses filmes do James 1 agora a New Line está fazendo, a New Line vai voltar a fazer o filme do Fred Kruger, porque, mano, eles têm esses planos lá, uma hora ou outra isso vai acontecer, então pode ficar de olho que o Fred Kruger vai voltar. Mas a hora do pesadelo rendeu muita coisa além desses filmes e é sobre isso que a gente vai falar agora, começando pelo documentário Never Sleep Again The Elm Street Legacy. Lançado em 2010, mesmo ano do remake, esse filme passa por todos os filmes da série, revelando várias informações de bastidores, detalhes sobre a produção, o que os caras gostaram, não gostaram, é muito conteúdo. E os diretores, atores e produtores não pegam a leve não, velho. Eles falam sobre as coisas boas, sobre os acertos, mas eles também lembram de tudo que foi ruim nessa saga. Então eles falam sobre os roteiros sem pé nem cabeça, eles falam sobre essa babaquização do Fred e também falam sobre como a série foi decaindo durante os anos. Sério, esse documentário tem muita, mas muita informação sobre essas produções e vale a pena você assistir. São quatro horas, quatro horas de documentário, mas vai passar rapidinho que é bem legal. Até hoje eu não assisti Senhor dos Anéis, mano, nenhum, nenhum. Eu comecei a assistir e parei por causa da quantidade de tempo quem dirá é um documentário, mas não sei lá, né? Tomara que seja interessante, eu consegui até tua recença, eu sei, não entendi porra nenhuma, tá ok? Pode assistir no YouTube, ele tá disponível no YouTube, tem legendas em inglês, então se você não entende inglês, você vai ter que recorrer a outras vias. O link pra assistir Never Sleep Again tá aqui na descrição desse vídeo. E uma coisa que você talvez não saiba, velho, mas o Fred já teve a sua própria série de televisão. Isso mesmo, intitulada como? Eu vou tentar ler, porque esse nome é uma piada. Fred's Nightmares, A Nightmare on Elm Street, this series. Tá, alguém traduz, porque... Como você é burro. ...78 e teve só duas temporadas. Aqui no Brasil ela recebeu o nome mais amigável e foi chamada de A Hora do Pesadelo, o terror de Fred Kruger e foi transmitida pelo SBT. Agora eu quero ver que eu tô falando isso com a voz do Cipo Santos. Ma! Oi! Uma bosta. A série contava com o Robert England fazendo o Fred Kruger e mostrava vários pesadelos que os habitantes tiveram durante suas vidas. Só que se você acha que em todos esses pesadelos o Fred Kruger tava, você achou errado. Isso porque em 36 dos 44 episódios o Fred funciona apenas como um apresentador que introduz pra gente a história do que vai acontecer naquele capítulo e aparece no meio dos episódios pra quebrar a quarta barreira e comentar o que tá rolando. De modo geral, todos esses episódios são arrastados, chatos e eles são um pesadelo pra você que tá assistindo. Não, você não entendeu, cara. Não, olha só, Léo, é intencional. Se o negócio é chato pra fazer a pessoa dormir, o que acontece quando a pessoa dorme? Ele aparece, então, o cara é stokes demais. Ele tá lá apresentando um programa, chato pra Dedéu, falando com aquela voz bem, olha, se você ver esse programa, você pode ficar com sono. E a pessoa já tá com sono, já morreu, já morreu dormindo, tá ligado? A pessoa vai ver aqui, vai dormir, ele vai aparecer lá, pum, clavou e volta, depois ninguém vai saber. É isso, cara, miserável é muito gênio. Mas isso não acontece nos oito episódios que o Fred aparece, porque quando ele aparece, é bom. O piloto, por exemplo, que foi dirigido pelo Toby Hooper, mesmo diretor de uma Massacre da Saia Elétrica, esse episódio é bom, porque conta a história de como é que ele foi pego, preso, o julgamento dele, tudo isso que os fãs sempre queriam ver, tá nesse episódio. Interessante, não? Não são todos os episódios que envolvem o Fred que preenchem tantas lacunas assim da história dele na saga principal, mas esses oito episódios são legais, e eles têm várias historinhas bacanas, pra quem é fã da saga, é legal. Então já sabe, se você quiser assistir essa série, vai direto nos episódios que tem o Fred como personagem, não vai nos outros. E pra assistir aí, você vai ter que ir lá ver com os piratas da Bahia. You're under arrest. E a franquia Hora do Pesadelo ainda possui uma porrada de livros, de bis, um monte de coisa. A maioria deles está em inglês, porque vai lá e conta um pouco da história do passado do Fred Kruger, um pouco dos bastidores, faz umas histórias paralelas e algumas são interessantes. A maioria está em inglês, porém, A Nervous Lip Again é um livro que tem em português e conta a história do primeiro filme e como foi criado o personagem. As informações que tem nesse livro são muito parecidas com as que você encontra no documentário que a gente botou o link aqui na descrição. Então, fica a dica. Pra quem é fã de quadrinhos, também tem muita coisa do Fred publicada inclusive pela Marvel. A mais famosa de todas as histórias do Fred nos quadrinhos é Fred vs. Jason vs. Ash, que reúne os nossos três amados e queridos heróis de sagas de terror e uma história muito maluca na qual o Fred Kruger decide entrar nos sonhos do Jason Voorhees pra pegar o Necronomicon, aquele livrinho maldito de Evil Dead, que seria capaz de fazer ele poder usar os seus poderes na vida real e não apenas nos sonhos. E é aí que entra o Ash. Exatamente, é aí que entra o Ash e se você quiser saber mais sobre o Ash, faz o quê? Você pede aqui nos comentários quero saga Evil Dead, que daí a gente vai contar a história do Ash Williams e como ele é o melhor matador de demônios da história. Groovy. Cara, eu já vi esse... Eu acho que é... Como é que é? Ash Slash? É uma série. Eu não sei se foi na Netflix. Eu não lembro agora que é onde eu vi. Eu acho que... Não sei se é na Netflix que tem. Eu achei bem... Eu achei da hora, cara. Mas só que não era esse cara não. Essa ideia é da antiga. Eu vi um pouco mais atual. Parece que é o mesmo ator, mas só que ele tá mais velho. Sei lá, eu achei bem da hora. Parece uma porrada de desenho, série de TV, sei lá, música, um monte de coisa, inclusive em games dele, porque ele apareceu no Mortal Kombat e ele é o personagem mais apelão do game. Pô? Mas o que importa, velho, é que eles veem os melhores sonhos do Bobby Shea e do Wes Craven, eles iam imaginar que Hora do Pesadelo se tornaria uma saga tão grande e tão importante na cultura pop. Sério, o que Hora do Pesadelo virou, velho, ninguém esperava. Já são mais de 35 anos desde o lançamento do primeiro filme e a gente continua aqui falando sobre essa saga maravilhosa e você continua aí assistindo a gente falar sobre isso e compartilhando essa paixão por esse negócio tão lindo que é a Hora do Pesadelo. E hoje, olha só, a gente tá encerrando essa saga aqui e a gente ficou vendo em todos esses filmes pessoas que não queriam sonhar com o Freddy Krueger porque elas tinham medo dele, elas não queriam morrer. então nessa noite quando você for dormir você vai fechar seus olhos você vai não tentar pensar no Freddy mas ele vai aparecer. quando eu morrer ele vai ser provavelmente o melhor conhecido por inventar o Freddy Krueger você sabe vai ser algo assim que vai summarizar o meu entero cripto e eu acho que para o Robert ele vai ser o cara que jogou o Freddy Krueger não importa o que você faz na vida é só uma das coisas que o filme tem a sua forma com você. Seja uma coisa se eu fechar os olhos e o Freddy aparecer espada do Negão tá aqui peraí deixa eu pegar vou dormir com ela hoje abraçadinha porque o bagulho é doido se ele aparecer ele vai ter que beijar muito isso daqui para sair do meu sonho senão ele vai sair na base da espadada tá ligado? Então é isso gente, eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos aguardem mais vídeos do Negão espero que você tenha curtido muito meus reacts meus comentários doidos aqui e é isso tá muito legal essa série essa saga aí deles finalmente terminou bom uma hora uma coisa termina quer dizer essa aí agora termina mas é isso deixe nos comentários as outras sagas que vocês gostariam que eu reagisse se bem que parece que eu vi aí que o pessoal tá pegando muito o remake aí da hora do não, não é hora do pesadelo já foi uma besteira que é do Jason Jason, né se não me engano é do Jason bom, de qualquer forma deixe nos comentários aí tá bom sejam unânimes para eu poder fazer a próxima saga porque a saga que eu fizer é a que eu vou fazer e vou até o fim beleza não vou fazer a outra enquanto eu não terminar aquela a não ser que seja um vídeo paralelo tipo aquele dos filmes que eles fizeram que eles falaram dos filmes que são muito sem graça são muito ruins mas que tem finais bons tipo assim esses aí até vai mas de saga vai ser aquele dali que eu começar vai ser aquele dali que eu vou terminar e depois que eu terminar isso que eu pego o outro vai ser desse jeito aí beleza? então é isso aí galera muito obrigado a todos aguardem meus vídeos até a próxima e valeu e aí patrick oi por que eu sei que eles não gostam do canal do Alexandre na área não sei por que é por é porque eles gostam das patas da área que eles gostam do canal 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 do Obrigado.